E aí DJ Elisir, da Big Marabóis, melhor ninguém faz, tá ligado? Esse é o DJ Elisir, mãe manda só putaria Mãe manda só putaria Mãe manda só putaria Eu só quero a 20 de 14, eu só quero a 20 de 14 Do xereca apertadinho que vai me dar no seu paulo Eu só quero a 20 de 14, eu só quero a 20 de 14 Do xereca apertadinho que vai me dar no seu paulo Eu só quero a 20 de 14, eu só quero a 20 de 14 Do xereca apertadinho que vai me dar no seu paulo Eu só quero a 20 de 14, eu só quero a 20 de 14 Do xereca apertadinho que vai me dar no seu paulo Não dá mina pra falar, vocês querem falar da Beth Não dá mina pra falar, vocês querem falar da Beth Não fala da Beth, Beth fortalece Beth fortalece uma xéria aqui no corpete Não fala da Beth, Beth fortalece uma xéria aqui no corpete E aí DJ Lizzy, tá big marabras, melhor ninguém faz, né ligado Esse é o DJ Lizzy, mãe manda só putaria Eu manda só putaria Eu manda só putaria Eu manda só putaria